Bom amigo, não é experienciar coisas... Vou-te pedir... O Pedro fica de lado, Betão. Fica aqui, então pronto. Vou-te pedir algum cuidado. O que é isto? Ai, que dado tão fofinho. O que é isto? Nós já temos algumas abertas. Se quiseres ir abrindo, podes ir abrindo. Basicamente, o que é isto? Ai! É, lançamos o dado, os dados. E aquele, nós temos de proteger os microfones. Vem, protege o meu. Aquele que... Ai, os projetores. Cuidado, pois. Não, é para mim, é para mim. Eu atiro para ti, tu atiras para mim. Não, não, não é a rolha, é só... Então, basicamente, a ideia é... Eu lanço os dados, tu lanças, aquele que tiver o número mais baixo, leva com o champanhe na cara. Um. Não, 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 ainda não conta, ainda não conta. Vá, partiu-te agora. Vamos lá. Dois. Ai, ai, ai. Dois. Dois. Vem botá-lo. Vamos lá. Tira a cara para lá. Não, 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 não. Muito bom. Ai, então, eu vou tudo ter. Três. Quatro. Três. 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 Ele começou a perceber-se que isto é a sério. Ai, ai, ai. Só agora que eu estou a perceber isto. Três. Três. Vamos lá. Vá lá, ajuda-me lá. Quatro. Dois. Dois. Eu tenho óculos. Isto tem que ser a cara. É o que tu quiseres. É. Eu vou só produzir o micro. Então, vale, anda-te lá. O que é o chão? O que é o chão? Meia-noite e quarenta e seis. Foda-se! Um, dois, três! Três! Mais uma? Dá tempo, né? Não. Última. Nada. Eu tô sequinho. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Eu tô sequinho. Vai, eu dou-te hipótese. Eu dou-te hipótese, vá. O anfitrião, pá. Vai, anda lá aí. Três. Três. Vá lá. Dois. Deixa eu ver cá. Fá. 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 Fá.